Desde que o trânsito em Campo Grande foi municipalizado, os agentes têm autonomia para emitir multa e autuar motoristas infratores. As equipes da Agetran mapearam 38 pontos de fiscalização no centro e bairros da cidade. No Jardim Leblon, em duas quadras da Avenida Cuiabá, cinco veículos foram multados porque estavam estacionados na calçada. Tipo de infração comum nos bairros de Campo Grande. As pessoas tendem a confundir que a calçada que está na frente do imóvel dela pertence a ela, enquanto na realidade não. É para passagem de pedestre. Mesmo com o recuo da calçada, esses veículos estão estacionados de forma irregular a 45 graus. O Código de Trânsito prevê que nesse caso eles deveriam estar estacionados no mesmo sentido da via. No caso da caminhonete, é mais grave ainda. Ela toma parte da Avenida Bandeirantes. O valor da multa é de cerca de 80 reais. Os condutores reclamam, mas admitem que estão errados. Saber você sabe, mas você tem uma esperança que eles vão entender isso, porque é igual você fala que passa o ônibus, são duas mãos. Aqui é muito movimento. Igual se estaciona a gente ali do outro lado, fica complicado. No caso da lei seca, que está em vigor há dois anos e meio, que prevê até prisão para condutores pegos embriagados ao volante, os agentes de trânsito têm atuação limitada. Eles não possuem o equipamento chamado etilômetro para medir o grau de embriaguez. Se o agente pega algum condutor que está visivelmente embriagado, ele pede que esse condutor estacione o carro, aborda o condutor, solicita a documentação e solicitamos apoio a Cipetran, para que a mesma venha até o local e faça utilizar o etilômetro, no caso o bafômetro. E no caso eles encaminham esse condutor até uma delegacia.